Eu acho que a bicicleta vai cada vez mais entrar no nosso dia-a-dia. O objetivo principal da Ação Pedala com a Cofidis é ensinar a andar de bicicleta e termos mais pessoas a pedalar. O custo é imenso, é uma experiência fantástica, as pessoas são muito amáveis. Se nunca aprendi na vida, pode ser que seja desta.